... na reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da terceira sessão legislativa ordinária. Suspendo o trabalho por alguns minutos. Gil, eu considero a aprovada e solicito a sua subscrição. Registro a presença remota dos deputados Gustavo Santana e Gil Pereira. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail de cidadãos recebidos através do fale com as comissões do senhor Clifford Rosa e Silva, de Belo Horizonte, inquirindo se essa comissão está acompanhando a implementação do Rodo Anel. Do senhor Marcos Faria de Oliveira, de Barbacena, denunciando a empresa Sica Brasil, instalada na cidade, que tem emitido poluentes na atmosfera da cidade, gerando desconforto e mal-estar, como dor de cabeça, náuseas, ardência no nariz e dificuldade de respirar. Da senhora Clara, atual coordenadora da assessoria de programas, projetos e pesquisas em recursos hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas do Governo do Estado de Minas Gerais, inquirindo se poderia apresentar na comissão relatório anual de gestão e situação das águas, um documento que sistematiza a situação das águas superficiais e subterrâneas do Estado. Oficios de vereadores da Câmara Municipal de Viçosa e do senhor Robson de Vaz Lima, presidente da Câmara Municipal de Itajubá, encaminhando moção de repúdio a autoridades que mencionam manifesto e manifestando preocupação, solicitando imediato suspensão e revisão do edital de chamada pública do Ministério do Meio Ambiente, que trata de gestão de recursos sólidos. de diversas associações, condomínios e instituições ligadas à proteção do meio ambiente, atuantes na região de Brumadinho, reivindicando que sejam declaradas como prioritárias as ações que listam no documento como parte dos projetos de recuperação ambiental resultante do acordo judicial firmado entre Vale, Ministério Público e Governo do Estado. Do senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento número 7.990 de 2021. Da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos número 7.968, 8.059 e 8.600 de 2021. Do senhor Jânio Alves Leite, gerente regional da Agência Nacional de Mineração, prestando informações relativas ao requerimento número 7.972 de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 2.773 de 2021, relator deputado Gustavo Santana. Projeto de lei número 2.830 de 2021, relator deputado Gil Pereira. E projeto de lei número 2.896 de 2021, relator deputado Leandro Genaro. Esta presidência avoca para si relatoria dos projetos de leis número 827 de 2019, 172 de 2015 e 2.645 de 2021, ambos no primeiro turno. E 2.741, 2.776, 2.777, 2.845 e 2.901, todos em turno único. Comunico a retirada de pauta das matérias de primeira e segunda fase por falta de pressupostos regimentais. Antes de passar para a terceira fase da ordem do dia, eu registro aqui com muita satisfação a presença da nossa ilustre secretária de Estado de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Melo, aqui nesta Comissão de Meio Ambiente. Também registro a presença da senhora Maria Dauce Ribas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Seja muito bem-vinda, Maria Dauce. Também do senhor Lucas Marques Trindade, promotor de justiça representando o senhor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do CAOMA. Da senhora Ana Carolina de Mota, subsecretária da Subsecretaria de Regulização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Do senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. E da senhora Elce Maria Ribeiro, chefe de gabinete do Instituto Estadual de Florestas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Sobre a mesa, requerimento da senhora... Sobre a mesa, requerimento do deputado Gil Pereira. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater as perspectivas do complexo minerário denominado Bloco 8, da Sul-Americana de Metais, Sã Mineração. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Gil Pereira. Voto sim do deputado Gil Pereira. Peço ao deputado para permanecer por mais alguns minutos nessa audiência, que teremos mais alguns requerimentos a serem lidos. e como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, Sr. Presidente. Voto sim, deputado Santana. O deputado Noraldino vota sim. Aprovado o requerimento. Passa a presidência do deputado Gustavo Santana para que possa fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Passa a palavra agora ao deputado Noraldino para que possa fazer leitura de requerimentos. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada à Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais pedindo providências para que o posicionamento ambiental do Parque Estadual do Rio Doce e sua zona de amortecimento sejam reforçados a fim de que as frequentes ações de desmatamento queimadas, tráfico de animais e caça ilegal sejam reprimidas com rigor. Requerimento, deputado Noraldino Júnior. O deputado que ele subscreve requer nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater a padronização do procedimento de atendimento às ocorrências e investigações nos casos de maus-tratos aos animais pela Polícia Militar de Minas Gerais e Polícia Civil. Requerimento, deputado Noraldino Júnior. O deputado que ele subscreve requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater os danos e impactos ambientais causados pelas invasões na zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce em decorrência da falta de policiamento para fiscalização. Deputado, o requerimento, o deputado que ele subscreve requer, de acordo com o regimento interno, que seja pedido de informações detalhadas e distribuição geográfica das guarnições no Parque Estadual do Rio Doce, na sua zona de amortecimento, bem como o número de contingentes de policiais de quadra guarnição em relação a municípios atendidos por cada uma. O número, tipo e veículos de cada guarnição, detalhando o nome dos comandos das guarnições com contato telefônico para envio de denúncias e solicitações, além de relatório especificando o número de ocorrências atendidas por cada companhia e sua natureza. Tráfico de fauna, poluição hídrica, desmatamento e caça referente aos últimos três anos. Requerimento estes enviados para essa comissão, através da senhora, a nossa querida aqui, Maria Dauce. Requerimento, requer nos termos regimentais, seja realizada visita ao Rio Paraibuna, no município de Juiz de Fora, para realizar coletas em pontos estratégicos, a fim de avaliar os efeitos do lançamento do esgoto in natura no corpo hídrico. Requerimento, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providência para que o município de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, seja incluído como prioritário no Programa Nacional de Controle de Leishmaniose Visceral pela distribuição de colêndias com inseticida, considerando o elevado índice endêmico da doença na região. E o último requerimento, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater sobre tratamentos e procedimentos de atuação no enfrentamento à leishmaniose canina pelo Poder Público, em parceria com a comunidade. Lido os requerimentos, senhor presidente. Vamos colocar em votação os requerimentos. Como que vota o deputado Noraldino Júnior? Voto sim, presidente. Como que vota o deputado Gil Pereira? Voto sim, presidente. O deputado Gustavo Santana também vota sim. Estão aprovados os requerimentos e devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Eu indago, obrigado deputado Gustavo Santana, eu indago aos colegas parlamentares, se há algum parlamentar que quer fazer alguma manifestação. Como não há nenhum parlamentar que quer fazer a manifestação, eu passo a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu suspendo a reunião por cinco minutos, sem antes deixar de cumprimentar aqui a nossa querida servidora Thais. Obrigado pela presença e a todos os servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Essa audiência tem a finalidade de debater a distribuição dos recursos provenientes do Acordo da Vale e seus benefícios para o meio ambiente. Estão presentes aqui a secretária de Estado de Meio Ambiente, nossa querida secretária Marília Carvalho de Melo, senhora Maria da Alci Ribas, representando aqui a Associação Mineira de Defesa Ambiental, o senhor Lucas Marques Trindade, representando aqui o Ministério Público, representando o senhor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, a senhora Ana Carolina de Mota, da Mota, subsecretária de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a senhora Elce Maria Ribeiro, chefe de gabinete do Instituto Estadual, representando aqui a chefia de gabinete do Instituto Estadual de Florestas. Recebemos aqui as seguintes correspondências. da Vale, excelentíssimo senhor deputado, a pessoa jurídica e privada inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, vem respeitosamente confirmar o recebimento do ofício em referência por meio da qual a companhia foi convidada a participar da audiência pública, realizada no dia 18 de agosto de 2021, quarta-feira às 14 horas, e informar a vossa excelência que, em vista da pauta indicada, não será possível providenciar a participação de representantes da companhia. Ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado. formalizando aqui, com os cordiais cumprimentos, em atenção ao expediente acima referenciado, informo que, devido a compromissos já assumidos, não será possível o meu comparecimento. Na oportunidade, a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Mero, representará o governo. E, da CEPLAG, informo que o secretário adjunto de Planejamento e Gestão, senhor Luiz Otávio Milagre de Assis, não irá a essa audiência devido a outro compreendimento urgente, ressalto que o governo será representado pela secretária Marília Carvalho de Mero. Na qualidade de autor do requerimento que deu a origem a essa audiência, passo a tecer as considerações iniciais. Na qualidade de autor do requerimento, e esse requerimento foi solicitado pela senhora Maria D'Alci, eu cedo aqui o meu tempo e passo a palavra aqui para as considerações iniciais a senhora Maria D'Alci, pelo prazo máximo de 10 minutos para as suas considerações iniciais. Com a palavra, Maria D'Alci. Cumprimento a todos, os presentes, Marília, sua equipe, funcionários da Casa, assessoria da Comissão de Meio Ambiente, TV Assembleia, os deputados que não estão aqui, mas estão vendo pela internet, e todas as pessoas que estiveram assistindo a essa audiência pública através da TV Assembleia. Ok, obrigada. Cumprimento especialmente o deputado Neural Dino Júnior, agradecendo penhoradamente o seu interesse e a realização dessa audiência pública sobre um assunto que, no nosso entendimento, interessa a grande parcela da sociedade mineira e até do país. Gostaria também de dizer, deputado, que eu me sinto honrado em estar nessa casa num tempo em que a gente tem tantas dúvidas quanto a nossa democracia. É uma honra estar numa instituição que, no meu entendimento, é um dos pilares da democracia, junto com o Judiciário, junto com o Poder Executivo, junto com a Polícia Federal, com todos os órgãos realmente que compõem a democracia. São instituições valiosas que, de uma forma, podem ser questionadas ou ameaçadas. Infelizmente, a gente atravessa um período muito ruim no Brasil, na minha opinião, marcado pela exclusão constante da sociedade civil, da discussão de assuntos públicos. E isso acontece também em Minas Gerais. Falendo justiça, isso absolutamente não é uma ação do atual governo. Ela começou em governos anteriores, mas continua sendo aprimorada pelo governador Romeu Zema. Nós temos assistido modificações de normas ambientais, o enfraquecimento delas, para beneficiar aquela parcela da iniciativa privada que não aceita ainda adotar posturas de sustentabilidade. E um dos últimos exemplos foi realmente a elaboração desse acordo judicial com a Vale, que, mesmo considerando a possibilidade rápida, fácil, de constar a sociedade pela internet, não mereceu esta consulta. O acordo foi fechado sem que a sociedade fosse ouvida e pudesse contribuir, sugerir coisas que talvez fossem melhores do que o que saiu no acordo. Eu trouxe uma pequena apresentação, não sei se será possível fazê-la. A primeira coisa que eu queria lembrar, deputados, é o seguinte. Os maiores impactos foram, sem dúvida, no município de Brumadinho. Segundo a Ibama, foram destruídos 270 hectares de mata atlântica e milhares de animais da fauna silvestre morreram, sem que a gente nunca possa quantificá-los, porque não tem jeito. No entanto, por favor, segundo slide. Depois que eu falo. Os comprometentes, aqui é um dos princípios do acordo. Os comprometentes enviarão a listagem dos projetos considerados prioritários para detrimento pela Vale. E eles serão realizados por outras pessoas atingidas. Bem, eu me considero atingida, à medida em que o meio ambiente foi extremamente danificado. Então, eu entendo que nós, os ambientalistas, sabemos parte desse público que tem o direito de acompanhar os projetos. Reza também o acordo que serão mantidos os canais de diálogo e interlocução entre as pessoas atingidas, os comprometentes, a Vale e a sociedade e nas formas institucionais existentes. Até o momento, isso, no nosso entendimento, não aconteceu. E reza também que, será dada a ampla publicidade, será garantido o acesso da população, as informações do presente instrumento e da sua execução. Também achamos que está muito aquém do que deveria ser. Já que o acordo foi assinado, pelo menos gostaríamos de saber o que está acontecendo. Por favor. Bem, como eu disse inicialmente, os impactos, sem qualquer dúvida, foram acontecer na região de Brumadinho. Mas o dinheiro da Vale vai ser um bairro para construir os pontos de São Francisco, lá em Manga, no Rio Romão. Realização de aulas rodoviárias, Barão de Cocais, Caetés. Deixando claro que esse acordo também é um instrumento político na mão do governo, por favor. Nós enviamos o ofício ao presidente da FIAM solicitando que sejam considerados prioritários, projeto de criação e implantação de corredores ecológicos, ligando o Parque Estadual do Rolamoça, APR Rio Manso. O Parque Estadual do Rolamoça, ele está localizado em grande parte do município de Brumadinho, e a APR Rio Manso também. Pega a parte do Brumadinho e do município de Rio Manso. A resposta educada veio, contemplará a elaboração de diagnóstico da área da bacia do Paralpeba, visando a criação, estudo e adoção de medidas de implantação da unidade de conservação, assim como conectividade entre as mesmas. Cumpro informar que, ao ser mencionado, deve ser criada em área da bacia do Paralpeba, podendo se dar na área mencionada no IBE encaminhado. Podendo se dar. Veja o tamanho da bacia do Rio Paralpeba, e não se esqueçam de que os maiores impactos foram, sem dúvidas, na região do Corre do Feijão, Casa Branca, próxima na zona de amortecimento do Parque do Rolamoça. Por favor. Quanto à gestão estadual do Parque do Rolamoça, que também está previsto no acordo, a resposta foi que haverá estudos para redução de atropelamento de animais da fauna silvestre na estrada para Casa Branca, a estrada que atravessa o parque, com desenvolvimento de medidas mitigadoras capazes de diminuir também o número de acidentes provocados pelos atropelamentos de animais silvestres na região. Mas, ao mesmo tempo, observem que a Vale, sem exigir, sem garantir qualquer providência ambiental, patrocinou a Prefeitura de Brumadinho para se inventar a estrada que liga Casa Branca a Alberto Flores, já próxima a Brumadinho. Observem. Nós tentamos inutilmente que a SEMAD e o EF tomassem providência em relação ao assunto, já que a estrada atravessa uma grande área, deputado, de Mata Atlântica, nenhuma passagem de fauna foi construída, a estrada praticamente está terminando no asfalto e nada foi feito no sentido de proteger a fauna, o que contrasta de frente com o que é afirmado na resposta que nos foi enviada pelo Estado. Prevê também a possementação da estrada Conquistinha, que atravessa a Serra da Varofa, que também é uma estrada que atravessa as áreas ainda em grande estado de preservação. Provavelmente nada acontecerá, assim como não aconteceu no trecho de Casa Branca. E, infelizmente, a SEMAD se escuda, dizendo que não é passivo de licenciamento em função do trecho da estrada. Em nosso entendimento, isso não pode ser considerado válido, porque atravessa uma área de Mata Atlântica e ameaça a fauna, que é competência do Estado. Então, não concordamos com isto. pavimentação da MG... Por favor, volta um pouquinho. Vocês estão vendo? Pavimentação de mais estradas, implantação da estrada Corre do Feijão, Teju, Culpa, ou seja, diversas estradas que provavelmente não serão objetos de licenciamento ambiental nem de providências. Lembrando que a Prefeitura de Brumadinho não está nem aí para a questão ambiental. Não posso perder meu tempo citando exemplos, mas temos diversos. Por favor. Bem, nós solicitamos também que seja elaborado e implantado o Programa Contra Tráfico e Atropelamento de Animais Silvestres por prato de cinco anos contemplando. Capacitação anual de professores dos municípios atingidos na bacia do Paropeba, criação e distribuição de material didático para professores e alunos, criação e execução da campanha informativa através de redes sociais, rádio e outros meios de comunicação, implantação de centro de recebimento, triagem, abrigamento de passagem, castração e encaminhamento para adoção de animais domésticos. A resposta do IF é que o acordo prevê a construção e manutenção de setas de áreas de soltura e mantenedores de animais silvestres. Em relação a esse item, sem absolutamente desmerecer a importância do centro de triagem, dos mantenedores, da destinação de animais silvestres, é apreendido, isso é a ponta da linha, deputado. E eu gostaria muito da sua atenção nesse sentido, porque nós não temos a política de proteção à fauna, nós estamos apenas agindo no ponto final, que é depois que o animal é traficado, depois que o animal é comprado, depois que o animal é maltratado. Isso não adianta. Por isso nós propusemos, se não aquela proposta, deputado, de educação ambiental nesses municípios, porque nós temos que mudar o hábito da população, nós temos que mostrar às pessoas o que acontece quando o animal chega às mãos dela, o que aconteceu com ele, com os outros que não chegaram, porque morreram por maus tratos nas mãos dos traficantes. No entanto, isso não tem sido feito e a resposta do IEF foi que, inclusive, isso contemplaria o nosso pleito, que nem de longe contempla. Está previsto também, conforme a resposta do IEF, que o dinheiro da Vale seja utilizado para elaborar listas vermelhas da fauna da Flórida e Minas Gerais, plano de ação estadual para a conservação da Ectiofauna da Bacia do São Francisco, que é uma bacia gigantesca, e zoneamento pesqueiro para a porção mineira da bacia do Rio de São Francisco. Sem absolutamente desmerecer a importância dessas ações, eu queria fazer duas considerações. Primeiro, qual a relação direta dos impactos que aconteceram em Brumadinho e num trecho do Paraupeba, até talvez retiro baixo, porque depois disso parece que os danos foram insignificantes, mal chegaram ao São Francisco. E segundo externar, deputados, a nossa tremenda preocupação, no momento em que o Estado alega não ter dinheiro para nada, que não a gente visse dinheiro para elaborar esses planos, não porque eles não sejam importantes, mas porque corre o grande risco deles serem engavetados e não servirem de forma alguma como ferramenta para a implantação de políticas públicas. Por favor. O que é que nós queremos? Nós queremos que o Estado, a participação da SEMAD, que é membro do comitê, que seja prioritária a reparação e compensação ambiental em Brumadinho, onde aconteceu o maior dano. Que o Parque do Rolamoça seja conectado com a APR, Área de Proteção Especial do Rio Manso, que tem uma área de Mata Atlântica em torno do reservatório de 9 mil hectares, que é de propriedade da Copasa. Nós estamos pleiteando, infelizmente até agora não conseguimos nenhuma resposta conclusiva da SEMAD e do IEF, que seja criado e implantado o Monumento Natural Rio Manso e Brumadinho na área da APR. Esse pleita da ANDA é das duas prefeituras, porque a criação do Monumento Natural, deputadas, ela permitirá aumento do ICMS ecológico e geração de empregos de turismo sustentável nas duas regiões. Sem grande despesa para o Estado, porque a área toda de 9 mil hectares pertence à Copasa. Construção com base em estudos técnicos, prévios a qualquer obra de passagem para animais silvestres nas inúmeras rodovias que serão asfaltadas com o dinheiro da Vale. Ou seja, nós temos dinheiro de uma tragédia sendo aplicado em outras coisas que vão gerar tragédia também. Porque nós sabemos que as nossas estradas são verdadeiros matadores de animais silvestres, sem que o Estado tome providência. É uma tremenda contradição. Relocação de moradores no Solado do Barreiro, loteamento clandestino dentro do Parque do Rolamoça, que há anos nós vimos lutando e o Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte deixaram quase uma situação de fato consumada. Está dentro do parque, numa área de risco. Implantação de fiscalização diária no Parque do Rolamoça com presença policial. Hoje, as portarias que tem no parque, a quem entra pelo Jardim Canadá é, como se diz, apenas para inglês vir, porque não acontece nada. Passa quem quer com o que quiser. Passa e sai quem quer com o que quiser. As vezes um guarda-parque lá, mas não faz nada realmente. As outras portarias que tem do lado do Barreiro, do lado de lá, elas nem funcionam mais, porque o IEF, com razão, não pode colocar funcionários lá, porque eles certamente serão mortos, dado o nível de violência na região. Então, se não houver realmente uma fiscalização com a presença da polícia, nós não conseguimos, efetivamente, proteger o parque e controlar, no mínimo, o tráfego na estrada que atravessa o parque. Criação e disponibilização de canal virtual com atendentes e respostas em prazo curto para a sociedade, que até agora não tem. A resposta dessas correspondências que eu citei aqui, elas levaram meses para serem atendidas. acredito que seja em grande parte em função da dificuldade pessoal que a FEMAD enfrenta, mas o fato é que a sociedade tem direito, no que se refere a diversos assuntos, no caso, o acordo com a Vale, de saber realmente o que está acontecendo na área ambiental. E divulgação imediata em linguagem clara dos projetos ambientais relacionados a recursos físicos com respectivos custos. Por exemplo, o acordo judicial menciona de forma clara o que vai recurso para construir o anel viário de Belo Horizonte. Por que ele não menciona também de forma clara o que vai ser destinado aos projetos ambientais? Em nosso entendimento, o projeto, o acordo contempla muito mais aspectos sociais e econômicos do que os aspectos ambientais considerando a grande tragédia que aconteceu em função da ruptura da barragem da Vale. Por favor. E aí, os garantidos recursos para a implantação dos projetos ambientais citados. Ou seja, não basta fazer estudo, é preciso que haja implantação efetiva para que os objetivos sejam alcançados, os objetivos sociais, os objetivos ambientais. E realização de consulta à sociedade via internet sobre projetos ambientais no âmbito do acordo. Já que a sociedade não pôde participar da construção do acordo, poderia pelo menos ter o direito de palpitar e opinar sobre a definição de projetos. Porque o acordo tem macro diretrizes, é um acordo muito difícil de ser entendido, macro diretrizes que apontam para a realização de projetos que serão detalhados ainda. Então, eu entendo que há espaço para que a sociedade pelo menos opine e defina no seu entendimento quais são os projetos prioritários para a recuperação e reparação do meio ambiente em Brumadinho. além dos danos ambientais causados pela ruptura da lama, nós estamos enfrentando na região diversos atos de degradação ambiental. A feitura de Brumadinho não se importa com a invasão das áreas verdes, pelo contrário, incentiva. Estamos lutando com a ajuda do Ministério Público contra um loteamento que vai seccionar a área de zona de amortecimento do parque numa zona super importante de conectividade inclusive com a APR e o Manso conforme nós estamos pedindo. Acabaram, gente, os slides. Acabou, senhora. Obrigada. Então, basicamente, deputada, o que eu quero trazer aqui é essa solicitação de ajuda para que a gente possa ter uma garantia maior de que sejam destinados recursos para ambiental para compensar os danos causados pela ruptura da barragem em Brumadinho de aconteceu. Eu fico indignada desses recursos estarem sendo desviados com finalidades políticas para as regiões do Estado que não viram uma gota da lama que não sentiram o que aconteceu realmente na região. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Maria Dolce, pelas suas explanações iniciais. O acordo da Vale para quem está nos assistindo foi um acordo realizado entre diversas instituições Ministério Público, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e Federal, o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça e demais órgãos que participaram desse acordo e hoje nós estamos aqui para debater e apresentar os projetos em relação ao meio ambiente que foram contemplados, apresentar para a sociedade esses projetos que foram contemplados através desse acordo. A secretária está aqui, secretária de Estado de Meio Ambiente, que vai agora esclarecer para nós e apresentar dentro desse acordo os projetos ambientais que foram contemplados dentro dessa proposta. Lembrando que a secretária quando assumiu essa pasta, esse acordo já estava, já tinha sido concluído, já tinha, a fase do Estado apresentar suas propostas já tinham sido concluídas e o acordo estava para ser finalizado com esses órgãos. a senhora Maria D'Also trouxe aqui várias sugestões importantes que podem ser aqui analisadas no âmbito dos projetos, lembrando que a destinação dos recursos para as diversas áreas, áreas sociais e diversas outras áreas fazem parte do acordo inicial. Eu passo agora a palavra à senhora secretária de Meio Ambiente Marília Carvalho de Melo para a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa, a quem agradeço o convite para participar dessa audiência pública, Maria D'Also e Ricas, representando aqui a ANDA e a Sociedade Civil, que de fato traz contribuições muito importantes para esse processo de detalhamento, vou falar um pouco sobre isso, das ações do acordo, que ainda há caminhos para essas contribuições. cumprimentar também minha equipe aqui presente, primeiro o Renato, presidente da FEAM, que tem conduzido com hoje a competência que a FEAM tem as principais coordenações do assunto recuperação na bacia do Paraupeba, assim como na bacia do Rio Doce, Ana Carolina Mota, Elce, representando aqui EF e tais. Bem, é importante dizer, antes de a gente iniciar a apresentação, que o acordo tem duas partes na área de meio ambiente distintas, mas complementares. A apresentação que eu vou passar agora, ela se diz respeito especificamente às compensações, que são ações, algumas dentro, outras fora da bacia, que têm o objetivo de compensar o que não pode ser recuperado. Mas, o acordo tem uma parte, Dalsi, que é, de fato, central, que é a parte de recuperação da bacia do Paraupeba, que tem um valor inicial estimado de 5 bilhões, mas não tem teto. Então, é muito importante que todos tenham conhecimento. E por que que não tem teto? Porque o que vai determinar, de fato, a recuperação da bacia são indicadores ambientais da bacia, de qualidade da água, especialmente, que foi o recurso natural mais impactado, e na sequência a qualidade do solo. Então, essas ações, elas estão sendo discutidas através de uma empresa que foi contratada, então é acompanhado por todos os comprometentes, o Estado, o Ministério Público, que está elaborando esse plano de recuperação. Nós estamos num primeiro momento a partir da avaliação dos órgãos do SISIMA, aguardando um retorno da empresa sobre as considerações que nós realizamos nesse diagnóstico. Na sequência, a gente já está em análise das medidas de reparação com planos e programas e terá também, está previsto também, uma plataforma digital para dar transparência a todas essas ações, inclusive o acompanhamento do cumprimento dessas ações com os valores devidamente alocados para cada uma delas. Então, é importante que a gente reforce, de fato, por ter sido um grave desastre humano, mas ambiental também, que a reparação ambiental não tem teto no acordo. Bem, além da reparação, o acordo traz, então, as compensações que abrangem diversas áreas de políticas públicas do Estado, como aqui já abordado. Eu vou me ater aqui aos projetos que estão vinculados à nossa área de meio ambiente e recursos hídricos pelo Cisema. Bem, então, nós temos o anexo 2, que é a obrigação de fazer da Vale, nas compensações. Por favor. Eu estou com o passador? Obrigada. Bem, então, o primeiro, a primeira ação, é uma ação de um valor bastante significativo, de um bilhão 133 milhões prevista e a universalização do saneamento nos 27 municípios da Bacia para tratamento de esgoto e abastecimento público. Então, essa é uma ação muito importante porque ela tem o objetivo principal a recuperação da qualidade das águas do rio Paralpeba, que antes mesmo do desastre, a partir dos dados de monitoramento de qualidade da água, é diagnosticado o seu grande impacto por falta de tratamento de esgoto nessa bacia. Então, esse valor aqui, que é uma obrigação de fazer da Vale, nós já estamos discutindo como uma medida prioritária com os comprometentes. Aproveitar e cumprimentar também o doutor Lucas, a gente esquece que não estão aqui presenciais, mas que tem sido um grande parceiro, inclusive, nesse tema do Ministério Público. Por favor. Então, aqui é só uma imagem de quais são os municípios que estão contemplados nessa ação do saneamento básico universal previsto no acordo. Mais um. Bem, promoção e eficiência do uso dos recursos hídricos na bacia do Paralpeba faz parte, inclusive, de uma ação de um programa de Estado, Somos Todos Água, onde a gente tem prevista a recuperação de 8 mil hectares de áreas degradadas, 300 quilômetros de estradas vicinais. também, como abordado pela Dálsia, as estradas são vicinais, são um ponto importante porque eles aportam sedimentos ao curso d'água, então, também está previsto implantação de sistemas de saneamento rural e águas subterrâneas. Por favor. Fortalecimento do programa de regularização ambiental e recuperação de áreas de recarga hídrica. Aqui nós temos previsto a implantação da recuperação ambiental de aproximadamente 14 mil hectares de área de preservação permanente, reserva legais e outras áreas de recarga hídrica, recuperação prioritária nos municípios diretamente afetados pelo desastre ambiental. Então, esse é um trabalho em articulação do Instituto Estadual de Florestas, Secretaria de Agricultura e Pecuária, porque é uma ação nas propriedades rurais na região e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Os valores estão previstos, eu não estou lendo, mas estão aí disponíveis na apresentação para cada uma das ações. Por favor. Criação de uma unidade de conservação e gestão do Parque Serra do Rolamoça. Então, a gente tem aí também previsão de estruturação e aí, Dalsi, bom a gente dizer que recentemente, eu não preciso a data aqui nesse momento, Elcio, talvez você tenha, mas eu acho que uns três, quatro meses atrás, se instalou um batalhão da Polícia Militar no Rolamoça. Foi uma ação que nós trabalhamos junto com o Coronel Cássio e que ele, pelo entendimento da importância dessa unidade de conservação, da recorrência de incêndios florestais que nós temos lá, a Polícia Militar teve essa sensibilidade de instalar um batalhão de meio ambiente dentro do Rolamoça que já funciona há dois ou três meses. Bem, então aqui a gente não tem ainda a localização exata da unidade de conservação. Aí, Dalsi, como eu disse, nas suas propostas, a gente tem aí uma possibilidade de avaliar essa integração que você propõe do Parque do Rolamoça com outras unidades de conservação, por isso que é muito importante esse momento que o deputado Noraldino traz através dessa audiência pública para que a gente possa ouvir da sociedade também, além dos estudos técnicos que a nossa equipe já fez, quais seriam os detalhamentos ou as sugestões para aprimoramento dessas ações em âmbito local. Por favor. Controle de doenças em cães e gatos, controle de zoonose, realização de censo animal, controle populacional de cães e gatos, fortalecimento de guarda responsável de animais e redução de incidências de zoonose, também com valor previsto de 7 milhões, por favor. Implantação de um centro de recebimento de animais domésticos, então também uma ação prevista para essa região, e isso, de fato, se dá em função do que a Adalci mencionou, do impacto que a gente teve em função do desastre, tanto na fauna silvestre, mas também na fauna doméstica, por favor. Pagamento por serviços ambientais na bacia do Paraupeba, então a gente tem 4 milhões, que abrangeria a conservação de aproximadamente 2.800 hectares, um valor de 285 reais por hectare no período de cinco anos. Então, as ações de recuperação e a manutenção por meio do pagamento por serviços ambientais também previsto, por favor. plano estadual para conservação da ictiofauna na bacia de São Francisco, Dalci também menciona sobre essa ação, e Dalci, eu tenho total concordância com você sobre a preocupação em planos e estudos, mas, de fato, como que eles vão gerar uma implementação prática na política pública. Então, estamos também, obviamente, abertos à discussão, aos olhares de todos, para que a gente possa, a partir de um planejamento estruturado, que esse planejamento vire realidade. Porque a bacia de São Francisco, o Paralpeba é um afluente do São Francisco, em que, pese ser localizado na bacia do Paralpeba, a gente sabe que bacia hidrográfica é toda interligada, independente de atingimento direto no São Francisco, o impacto em determinado trecho, ele gera consequências em toda a bacia hidrográfica. Por favor. Zoneamento pesqueiro na porção mineira do Rio São Francisco, esse é um ponto também levantado, que eu acho que é bom a gente destacar. Nós tivemos, obviamente, impacto significativo na ictiofauna, na área diretamente atingida pelo desastre, mas indiretamente em outras áreas. É muito importante a gente lembrar em que, pese, não temos constatado nenhum tipo de alteração na qualidade da água, no reservatório de Três Marias, os pescadores, as pessoas que vivem da pesca em Três Marias não conseguiam mais vender os seus peixes, porque a população tinha medo do que eles estavam consumindo. Apesar de que todos os dados de monitoramento do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, de todos que monitoraram naquele momento e monitoram até hoje a represa de Três Marias, mostraram que não teve impacto efetivo na qualidade da água. Então, esse olhar do zoneamento pesqueiro traz também essa compensação a impactos indiretos em função de uma realidade da preocupação das pessoas que consomem peixe na Bacia do São Francisco. Por favor. Implementação de instrumentos de gestão de recursos hídricos na Bacia do Paralpeba. Essa é uma ação importante que nós estamos propondo a partir dela termos um balanço hídrico efetivo na Bacia do Paralpeba com conhecimento de todos os usuários outorgados e não outorgados, ou seja, passíveis de regularização nessa bacia, bem como estabelecer e implementar uma proposta de enquadramento que é o principal instrumento de planejamento de qualidade da água previsto na política de recursos hídricos. Por favor. Lista vermelha de fauna e flora de Minas Gerais Então, esse é um instrumento importante de gestão que é um instrumento que identifica as espécies em risco de extinção seja da fauna seja da flora e isso subsidia ações de política pública para minimizar os riscos ou para reverter esse processo risco de extinção de espécies seja elas da fauna ou da flora que o Instituto Estadual de Florestas tem um, mas muito antigo e que precisa pela própria dinâmica da utilização dos recursos naturais ser revisado de tempos em tempos por favor Bem, então, esses são obrigação de fazer da Vale esse é o primeiro bloco agora eu vou apresentar os projetos do Anexo 4 que são obrigação de pagar da Vale nós separamos nós separamos aqui em duas ondas por que? porque nós estamos estabelecendo as prioridades de execução tanto nas obrigações de fazer da Vale como eu disse o saneamento é um que nós já estamos muito fortemente atuando sobre ele mas também naqueles que o Estado vai executar nós estamos dividindo em prioridades para a gente ter um planejamento de execução dessas ações primeiro deles consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais promover a consolidação e fortalecimento da gestão das unidades de conservação por favor pode passar então na sequência a gente criou alguns blocos das unidades de conservação e das necessidades de cada uma delas a partir do diagnóstico do Instituto Estadual de Florestas seja infraestrutura de videovigilância reforma de sede então toda a parte de estruturação de unidade de conservação está prevista com algumas unidades priorizadas em função do diagnóstico do IEF por favor pode passar construção e ou manutenção de centros de triagem e reabilitação de animais silvestres a Dalsi também menciona sobre isso a gente tem 8 milhões aí previstos por favor próximo slide aqui também uma hierarquização ou uma seleção estabelecida pela equipe do Instituto Estadual de Florestas então os CETRAS que seriam contemplados com o escopo aqui também apresentado Divinópolis manutenção instrumentação e adequação patos de minas lavras com manutenção Paracatu Berlândia Belo Horizonte que inclusive é um centro compartilhado com Ibama fica aqui na Avenida do Contorno e Juiz de Fora com construção e instrumentalização podendo ter uma abrangência no estado desses centros de triagem que hoje infelizmente a polícia faz uma ação e tem que percorrer uma distância muito grande inclusive trazendo mais sofrimento para os animais para chegar a um centro de triagem e reabilitação então a gente consegue estruturar e ter essa maior abrangência da atuação dessa atividade no Instituto Federal de Florestas por favor ações de prevenção e combate a incêndios florestais em unidades de conservação aí são ações com objetivo de diminuição no tempo de resposta de novo estruturação das unidades de conservação com videovigilâncias ações preventivas de combate a incêndio florestal aí previstas por favor implantação da fábrica de software para construção do sistema de governança ambiental com 23 milhões previstos essa ação é uma ação muito central especialmente no processo de transparência e de gestão eficiente do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos porque a partir dela se pretende automatizar e tornar público e transparente todos os atos autorizativos do sistema e grande parte das ações hoje desenvolvidas pelo sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos do estado de Minas Gerais fortalecimento da estrutura de fiscalização do sistema estadual do meio ambiente então aquisição de equipamentos para apoio técnico às atividades de fiscalização proteção individual digitalização dos processos então infraestrutura de fato para ação de fiscalização ampla no estado de Minas Gerais mas claro com fortalecimento específico a equipe da FEONG responsável por fiscalização de barragens de rejeito no estado de Minas Gerais mais um por favor consultoria técnica sobre descaracterização das barragens 1 e 2 da Mundo Mineração é a Mundo Mineração é uma mineração aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que foi abandonada e isso gerou um passivo ambiental para o estado em função de uma ação civil pública hoje o estado é o responsável pela segurança pela garantia de segurança dessas barragens nós já fizemos algumas ações para garantia de segurança mas nós precisamos concluir a descaracterização dessas duas barragens para que elas não mais sejam risco à população na região metropolitana de Belo Horizonte especialmente Riacima onde elas estão localizadas por favor bem a segunda onda da obrigação de pagar da Vale pode passar por favor áreas de soltura no âmbito de projetos de animais silvestres então da OCE esses dois últimos que eu vou apresentar eles estão sem valor previsto porque na discussão aqui na Assembleia Legislativa dos recursos da divisão entre os programas a gente teve que fazer algumas adequações então a gente decidiu privilegiar as ações de estado então aqui seria apoio a projetos de áreas de soltura que normalmente são privados através de uma rede de cooperação estabelecida com o Instituto Estadual de Floresta então não tem valor previsto a gente de fato vai fortalecer e priorizar as ações de estado e caso a gente consiga buscar alguma economia naquelas outras apresentadas a gente retoma a essas ações aqui por favor e o próximo é manutenção de mantenedores e criadores conservacionistas da mesma forma como eu disse para o anterior também mencionado pela Maria Adalce as duas ações são ações que normalmente são parcerias com entidades privadas então elas estão sem valor previstos em princípio até que a gente possa de fato identificar orçar licitar as outras ações e identificar se assim algum recurso poderia ser aportado a essas duas ações bem essa é a apresentação que nós temos eu e a equipe ficamos à inteira disposição deputado Noraldino para o debate contribuições agradecendo mais uma vez essa sua iniciativa agradeço aqui as contribuições da secretária de estado secretária Marília e eu passo a palavra agora ao promotor de justiça representando o senhor Carlos Eduardo Ferreira Pinto o senhor Lucas Marques Trindade com a palavra senhor Lucas boa tarde a todos me ouvem sim minha conexão está muito ruim por aqui então eu já peço escusas desde já não sei se estão me ouvindo senhor Lucas estamos escutando muito bem eu inicio cumprimentando a assembleia por essa audiência pública parabenizo pela iniciativa sempre muito importante promoção do diálogo com a sociedade civil em geral eu também faço agradecimentos aos cumprimentos feitos pela secretária Marília e toda a sua equipe gostaria também de parabenizar o trabalho desenvolvido pela comissão de meio ambiente dessa assembleia legislativa comissão que vem se mostrando muito atuante deputado Noraldino ficam aqui expressas as minhas congratulações porque essa casa tem se mostrado de fato empenhada na tutela do meio ambiente do nosso estado sobretudo em matéria de mineração em matéria de segurança de barragens em matéria da defesa da vida e do meio ambiente ecologicamente equilibrado então ficam aqui as minhas congratulações meus agradecimentos acabo de ver que minha câmera estava desligada então eu liguei aqui para que possam me ver eu ouvi atentamente a primeira fala da da Alce e eu gostaria de cumprimentar em sua pessoa a ANDA que também desenvolve um trabalho marcante na tutela do meio ambiente no estado o mistério público já firmou uma série de parcerias com a associação e todas elas bastante profícuas bastante importantes e com resultados muito expressivos todas as suas preocupações são também por óbvio preocupações do ministério público acho que são todas legítimas e foram muito bem respondidas pela secretária Marília acho que a apresentação da secretária dispensa maiores comentários porque foi muito precisa ela abordou de maneira exaustiva e de maneira detalhada todos os pontos do acordo que se referem a tutela do meio ambiente por meio da execução de projetos saibam que o ministério público ao lado do estado do ministério público federal da defensoria pública vem atuando com muita intensidade para a execução escorrida desse acordo que não é fácil nós temos uma série de demandas que aportam vindas da comunidade dos municípios enfim nós estamos absorvendo todas elas para entregar a sociedade como um todo a melhor execução possível desse acordo como a secretária Marília disse o acordo ele possui uma série de mecanismos que garantem essa participação popular no decorrer da sua execução ou seja ele não é um documento imutável e fechado do ponto de vista dos projetos que serão executados pelo contrário há uma série de verbas cuja definição se dará ao longo do tempo e isso garante portanto que pretensões comunitárias como aquelas expostas na fala inaugural sejam atendidas então por meio desses mecanismos nós temos certeza que iremos endereçar todas essas preocupações que foram externadas nós aqui no Ministério Público eu na Coordenadoria das Bacias dos Rios das Velhas e Paropeba Dr. Carlos Eduardo à frente do Caoma Dr. Jarbas na Procuradoria Geral de Justiça e todos os demais colegas temos essa preocupação com a tutela escorreita do meio ambiente e sem dúvida alguma trabalharemos ao lado dos demais comprometentes para que os projetos que serão executados gerem incremento da qualidade ambiental no Estado dessa forma sem mais delongas eu acho que o objetivo principal da audiência pública é ouvir de fato e assimilar e internalizar a fala da sociedade civil eu agradeço a todos os deputados que nos assistem agradeço novamente a essa comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa coloco o Ministério Público de Minas Gerais à disposição para sempre colaborar no debate que envolve a matéria ambiental e coloco o órgão que atualmente ocupa a Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios das Velhas para a Opeba também à disposição de todos inclusive da própria sociedade civil parabéns à Assembleia por promover esse debate cumprimento também novamente a Secretária Marília e toda a sua equipe que estão aí presencialmente infelizmente não consegui estar com vocês na tarde de hoje mas estou acompanhando atentamente por aqui e pronto para colaborar no que for necessário muito obrigado agradeço ao doutor Lucas pela sua participação pela sua consideração com o trabalho desta casa e retribuo as homenagens ao grande trabalho que tem sido desenvolvido pelo senhor pelo me permita chamar do amigo Cazê do nosso procurador-geral de justiça doutor Jarvas em relação às questões ambientais fica aqui também a nossa a nossa homenagem ao trabalho e essa sinergia de forças só tem uma única finalidade que é melhorar a qualidade ambiental do nosso estado juntamente com a sociedade civil eu a finalidade desta reunião foi cumprida na medida de que o objetivo dela era a apresentação para a sociedade dos projetos ambientais contemplados no acordo da Vale muito bem aqui colocados pela secretária de estado senhora Marília Carvalho de Mello ao longo da audiência e nas suas apresentações iniciais a senhora Maria Dauce contribuiu com colocações importantes nessa audiência pública que certamente serão levadas para o trabalho desta comissão para a discussão dentro dessa comissão e consequentemente também será muito debatido e discutido suas propostas com a secretária Marília Carvalho de Mello que tem aí toda a sua disponibilidade do diálogo da interação para que nós possamos aí contemplar as colocações aí da senhora Maria Dauce dentro dos projetos do acordo da Vale e com isso aí nós melhorarmos aí o objetivo melhorarmos o objetivo desse acordo que é a qualidade ambiental né todos foi um um trágico rompimento que trouxe inúmeras consequências ambientais imensuráveis e hoje nós temos condições através desse acordo firmado firmado por todos esses órgãos validados pela Assembleia Legislativa de amenizar esses impactos através de projetos que foram contemplados nesse acordo então eu agradeço eu agradeço aqui as contribuições passo a palavra aqui para suas considerações finais a senhora Maria Dauce lembrando que o objetivo era a apresentação dos projetos e também a participação da sociedade civil a apresentação para a sociedade civil e a participação que está aqui representada através da senhora Maria Dauce e já iremos marcar aí outras reuniões para discutirmos aí as sugestões que foram apresentadas aqui para a senhora Maria Dauce eu passo a palavra para a senhora por cinco minutos para as considerações finais e logo após passo a palavra para as considerações finais para a senhora Marília Carvalho de Mello Obrigada deputado eu agradeço a fala da Marília muito bem colocada informações realmente importantes e fundamentais para que a sociedade possa acompanhar e espero sugerir no que serve para os projetos e as macro diretrizes apresentadas por ela na sua fala Marília você citou agora que a política militar na verdade tem um contingente dentro do parque ela não tem realmente um batalhamento mas é um contingente o que não diminui a importância mas ao mesmo tempo enquanto a polícia militar coloca um contingente lá ela retirou o contingente do parque do Rio Doce que hoje virou o paraíso dos caçadores porque deputado são sete policiais para 20 municípios ou seja não existe fiscalização e os funcionários do parque é claro eles não podem enfrentar caçadores armados sendo que eles não tem porte de arma não adianta mesmo quando eles flagram o caçador eles tem que ficar quietos não podem fazer nada Marília me preocupa muito como eu falei na minha apresentação por exemplo a ação prevista de elaborar a lista vermelha de espécies ameaçadas porque sem absolutamente questionar pelo contrário a importância da ciência indiscutível em todas as áreas em meio ambiente não seria diferente sem absolutamente questionar a sua importância mas eu acho que há ações que tem que ser adotadas assim de cara uma delas que você não mencionou mas eu gostaria de um compromisso maior nesse sentido é justamente a nossa proposta de que no âmbito do acordo da Vale seja criado e implementado um grande programa de educação ambiental em relação à proteção da fauna em todos os municípios atingidos é uma medida fundamental de prevenção que infelizmente o estado não fez até hoje nós não podemos perder essa oportunidade uma outra coisa Marília é a questão do monumento natural Rio Manso que o nosso pleito é que ele seja criado e seja criado no âmbito do acordo com a Vale ou seja seja também destinado recurso do acordo para que ele seja implementado e possa realmente gerar benefícios ambientais e sociais é claro principalmente pela criação de empregos e pela educação ambiental que é quase automática quando as pessoas têm maior possibilidade de conviver com ambientes naturais e então Marília eu agradeço sua sua apresentação reforço ainda mais o meu agradecimento ao deputado Neral Dino Júnior pelo acolhimento do nosso pleito de discutir esse assunto tão importante e espero realmente que sejam criados canais que até agora ficou só na promessa que permitam Marília uma participação efetiva um acompanhamento em tempo real realmente das ações previstas e só fechando que é minha fala deputado a gente falou estar de meio ambiente propriamente dito mas há ações previstas como a questão da segurança hídrica não é Marília que são a cargo da Copasa que no momento é uma caixa preta também e tem a ver diretamente também com a questão ambiental quer dizer não há segurança ambiental se não há política de proteção das florestas se não há política de proteção dos custos d'água muito obrigado deputado muito obrigado senhora Maria Dals eu passo a palavra para as considerações finais para a secretária de estado senhora Maria Carvalho de Mello bem eu queria só tecer alguns breves comentários sobre a fala da Dals eu como disse foquei na apresentação nas ações que são nossa responsabilidade mas existem diversas ações no acordo que se relaciona ao tema meio ambiente ou dependerá do tema de meio ambiente de alguma forma como as próprias licenças ambientais de rodovias que você bem mencionou esse ponto eu até queria destacar que o secretário Fernando Marcato que também já esteve aqui nessa comissão discutindo o Rodoanel tem colocado em todos os editais medidas de controle ambiental para garantia de por exemplo mitigação ou minimização de atropelamentos de animais em estradas então isso já é uma preocupação da secretaria de infraestrutura a partir de um diálogo constante conosco na secretaria de meio ambiente Marília me permite uma pergunta do que se refere a essa preocupação do Marcato que eu acho que é verdadeira eu te peço só para deixar a Marília concluir e ao final se a senhora puder pode passar faz a pergunta por escrito que ela faz ela faz a conclusão só para não ter a interrupção muito obrigado bem então a gente tem um diálogo constante no caso do Rodoanel você mesmo tem participado constantemente conosco além disso as ações que você mencionou de segurança hídrica para abastecimento público da região metropolitana tendo em vista que a partir do rompimento da barragem foi interrompido a captação no Paraupeba de 5 metros cubos por segundo então nós estamos também acompanhando de perto além disso está prevista a elaboração de um plano de segurança hídrica para a região metropolitana que será coordenado pela agência metropolitana com apoio técnico do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e dos órgãos do SISIMA então essas outras ações que tem uma interface e uma relação conosco na secretaria tem sido feita de maneira muito dialogada sobre a participação eu acho que isso de fato é muito importante no acompanhamento doutor Lucas falou isso acho que a gente pode inclusive trazer um debate entre os comprometentes no tema ambiental a gente tem instâncias como a própria Assembleia Legislativa por meio da Comissão do Meio Ambiente mas também um Conselho de Política Ambiental que pode ser um espaço de debate de acompanhamento e de contribuições para a execução das ações previstas na área de meio ambiente bem mais deputado Noraldino mais uma vez agradecer a oportunidade e colocar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sempre à disposição dessa comissão para o diálogo constante com a Assembleia Legislativa e com toda a sociedade representada pelos deputados muito obrigada muito obrigado secretária a senhora Maria Dals solicitou aqui para poder fazer uma pergunta eu passo a palavra para a Maria Dals só para ela fazer sua última pergunta para que a secretária possa esclarecer e logo após nós concluímos aí essa audiência pública com a palavra Maria Dals muito obrigado Maria é o seguinte eu fiz aqui na minha apresentação uma realidade inquestionável que é a tragédia que viraram as estafas do ouvido que se referam atropelamento de fauna e dentro do acordo como você sabe estão previstos diversos mais pavimentação do que abertura mas a pavimentação ela aumenta ela potencializa as possibilidades de atropelamento e citei exemplos que mostram que isso não foi incorporado como preocupação como ação efetiva do Estado nós sabemos que os municípios não se interessam pelo assunto gostaria que você comentasse isso porque como eu frisei acho que sendo responsável pela proteção da fauna no Estado a SEMAD tem obrigação direito e competência para intervir nesse sentido ou seja de não utilizar recurso de uma tragédia para causar outra só antes de passar para a secretária eu queria só passar para a Maria Adolso nós tivemos uma conversa juntamente com a secretária eu e a secretária e não é por pode ser por coincidência mas nós justamente tratamos desse problema no Estado em relação ao atropelamento de animais nas rodovias e ficamos discutindo as metodologias para diminuir o nível o número de atropelamentos e também como a Dalsy que colocou para a gente criar um plano de educação ambiental aumentária em relação à fauna nas cidades mineiras então essa conversa foi a semana foi a semana passada então só fazer essa lembrança aqui antes e passar a secretária para responder ao seu questionamento mas muito bem feito muito bem pensado a colocação aqui da Maria Adolso sobre a necessidade de nós atuarmos nesse nesse contexto que é um problema que a gente vive não só no estado de Minas Gerais mas em todo o Brasil com a palavra a secretária de fato deputado estávamos cumprindo uma agenda em viagem na estrada discutindo esse assunto bem Dalsy eu a gente já tem discutido muito com o secretário Fernando Marcato que você já conhece a grande sensibilidade dele para o tema ambiental esteve inclusive com representantes da sociedade civil nas áreas onde estavam previstos os diversos traçados para o Rodanel para discutir os impactos ambientais as possibilidades então a gente tem estabelecido um diálogo constante com a sensibilidade dele ele tem inclusive proposto que nos processos de concessão a gente crie requisitos de ações para minimização de impactos ambientais registradas como por exemplo travessia de fauna então levarei a ele esse assunto para a gente pensar como incluir já nos outros editais que sairão no edital do Rodanel quem puder ter acesso nele ele ainda está público fala de ações inclusive de ESG que é uma sigla utilizada para meio ambiente social e governança mas vamos discutir com ele como agregar medidas práticas já de exigência de construção de não só as passagens de fauna sinalização que é tão importante também e a ação de educação ambiental eu deputado Noraldino mencionou eu esqueci de mencionar na minha fala mas eu acho que essa proposta é uma proposta muito importante que a gente pode incluir de uma educação ambiental de fauna no estado de Minas Gerais pensando a realidade de todas as regiões só mais uma observação que não tem relação com o acordo mas eu já preocupada com o tema educação ambiental que inclusive você sabe que empreendimentos licenciados com EIA eles tem que apresentar um plano de educação ambiental que muitas vezes não geram ações práticas eu chamei a equipe e pedi que eles fizessem uma avaliação dos principais desafios ambientais regionais para que a gente elabore termos de referência para os planos de educação ambiental no âmbito do licenciamento trazendo soluções para os desafios regionais exemplo ainda dei esse exemplo para a equipe nós sabemos que o norte de Minas que eu já tive oportunidade de ir em várias unidades de conservação com você é uma área de contrabando de animais silvestres muito séria a Serra das Araras e outras regiões então dei inclusive esse exemplo para a equipe no norte de Minas vamos fazer uma proposta de termos de referência no âmbito dos licenciamentos ambientais que o programa de educação ambiental esteja voltado ao combate desse tipo de crime então nós estamos estudando hoje sob coordenação do Diogo Franco e da Ana Cristina para que a gente elabore esses termos de referência temáticos para cada uma das regiões do estado muito obrigado pelas contribuições Marília eu acho muito importante esse trabalho de educação ambiental e essa mudança no monitoramento desse trabalho para que a gente possa garantir que esse trabalho de educação realmente seja um trabalho com resultado uma educação ambiental transformadora que resulte na mudança do comportamento e da visão da sociedade é muito importante esse monitoramento na realidade também após após a execução desses trabalhos que esses trabalhos sejam monitorados para que nós possamos acompanhar o resultado desses trabalhos na prática na vida das pessoas envolvidas nesses projetos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece os convidados os convidados finaliza a reunião agradece o público presente remotamente determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos e aí Obrigado. 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 Obrigado.